Só pelo beat já dava pra saber né, de DLK, beat autenticado Seu namorado te largou, falou que não vai mais voltar Por isso você me ligou Chorando pra guzamba, vá que cansou de brigar Por pouca coisa, que vai se acabar a noite toda Vai jogando a polpa, amigo é pra suas coisas Sem briga, senta aqui menina Rebola e que camisa de colorida não vai se apegar Sem briga, senta aqui menina Rebola por cima, a camisa de colorida não vai se apegar não Que cansou de brigar, por pouca coisa Que vai se acabar a noite toda Vai jogando a polpa, amigo é pra essas coisas Vai jogando a polpa, amigo é pra essas coisas Só pelo beat já dava pra saber né, de DLK Beat autenticado Seu namorado te largou Falou que não vai mais voltar Por isso você me ligou Chorando pra guzamba, vá que cansou de brigar Por pouca coisa, que vai se acabar a noite toda Vai jogando a polpa, amigo é pra suas coisas Sem briga, senta aqui menina Rebola e que camisa de colorida não vai se apegar Sem briga, senta aqui menina Rebola por cima, a camisa de colorida não vai se apegar não Que cansou de brigar, por pouca coisa Que vai se acabar a noite toda Vai jogando a polpa, amigo é pra essas coisas Vai jogando a polpa, amigo é pra essas coisas Só pelo beat já dava pra saber né, de DLK Beat autenticado Ai